Hoje com Edu, Papafá, com o Junior, tô aqui com essa galera aqui, a Rayan Lee, a Rayan Lee que eu já vi o nome, enfim, e ela me pediu pra falar uma coisa aqui com o Dudu, que o Dudu é um cara, todo mundo sabe que o Dudu é, Dudu, seu feio, que coisa boa, fala que ele é feio, né, aposto que nunca alguém falou isso pra ele. Não, já falaram sim, já falaram, mas nunca num apresentador assim, num apresentador assim. Ele foi no hospital e falaram. Então vamos de novo, vamos de novo, por favor, Dudu, seu feio, manda beijo, manda beijo. Gente, beijo grande pra vocês, brigadão pelo carinho, viu, valeu. Obrigado, gente, de verdade.